Seguindo aqui o nosso curso de Adobe Illustrator CC, efeito neon, então olha só, agora que nós temos ele pronto, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou criar uma camada nova, vou jogar essa camada para baixo aqui, e eu vou criar aqui uma caixa preta, ok? Então vou pegar a ferramenta retângulo, vou pintar aqui de preto, e vou pintar então, eu não quero, eu quero apenas preto aqui, aí está, agora eu vou pegar aqui, vou criar uma camada nova novamente, e vou colocar a palavra que eu quero escrever para dar aquele efeito, Então eu vou clicar aqui, vou digitar show, que nesse caso é o que eu quero, tá? Show, eu vou selecionar ele como texto, ó, né? Tá? Deixa eu selecionar certinho aqui, show, e eu vou colocar a cor branco, tipo de fonte, vou escolher uma letra aqui, que eu desejo, assim, e, não, assim eu não tenho a letra A, Tá? Eu quero que eu consiga escolher aqui um bold, bold, ok, aí está, vou posicionar aqui, ó, da forma que eu desejo, tá? Digamos assim, e eu coloco ele na parte superior, na parte de cima, aqui superior, na frente da palavra inter, agora o seguinte, Para que a gente possa dar aquele efeito que nós queremos, que é esse efeito aqui, ó, ó, esse efeito aqui, nós vamos apagar componentes, partes das nossas letras, fazendo com que apareça que está atrás, né? Para dar esse efeito aqui entrelaçado, ó, na verdade é apenas, ele está escondido, tá? Então, eu vou pegar novamente aqui, o nosso, que nós estamos fazendo, ok, aí, e eu vou transformar esse show aqui, ó, botão direito, vou criar outlines, criar linhas externas, para que ele vire um objeto, tá? Pois bem, então eu vou aproximar o zoom agora, como ele virou um objeto, tem várias formas de eu apagar, eu posso pegar aqui, ó, a ferramenta, as ferramentas onde eu vou apagar aqui, ó, Eu tenho a borracha, a tesoura e a faca, como ele é um objeto, eu posso usar qualquer um deles, tá? Mas assim, ó, nenhum deles eu vou ter tanta precisão aqui, na minha opinião, como a borracha. A borracha, então, eu vou pegar ela aqui, eu posso dar dois cliques consecutivos nela, tá? Onde eu posso aumentar aqui, ó, dois cliques, então eu vou deixar ela aqui, o tamanho dela um pouquinho maior, ó, Ok, então eu consigo ver, não, tá muito grande ainda, então eu vou deixar o tamanho, ó, 20, aí, aí eu venho aqui assim, ó, deixa eu até aproximar mais, ó, eu venho aqui e eu vou passar, apagou, consegue ver ali que ele apagou? E aqui, ó, e aqui também. Mas, Sid, não ficou muito bem feito, concordo com você, tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta seleção direta, e nós vamos ajeitar isso aqui. Ó, você vai trazendo pra cá, pego aqui, em direita. Quanto mais próxima você tiver, mais precisão também. Pode pegar essas do meio aqui, ó, se você quiser, você clica e apaga, ó, pra ficar bem retinho, tá vendo, ó? Você apaga elas, não tem problema, ó. Aí depois você só puxa aqui, ó. Né? Aqui também, seleciona. Vou pegar a do meio aqui, ó, vou apagar. Vou apagar também essa do meio aqui. Aí. Ctrl menos. Tá vendo, ó? Só tem que fazer um ajustezinho aqui, e assim você vai apagando. Você vai apagando para que pareça que hora fique atrás e hora fique na frente, tá? Então, depois que você fez esses ajustes aqui, ó, ok, ó, você vai apagando, vai apagando, vai apagando. É exatamente isso aqui. Como eu estou transformando em um objeto, agora tu pega a borracha, tá? E você faz esse efeito aí. Eu vou fazer aqui também pra você ver, ó. Ó. Ok? Então pega aqui, clica. Esse aqui eu não quero, ó. Depois tu pega aqui, puxa pra cima só esse aqui. Ó. Tem que ter um pouquinho de paciência, ok? Isso é fato. Tudo que você quiser bem feito, ele leva, demanda um pouquinho de tempo. Ó. Ó. Clico aqui, clico de novo, puxo para baixo aqui. Essa aqui eu não quero. Clica, clica. Clico de novo, puxo essa aqui para cima aqui. Clico aqui, pego de novo, puxo para baixo. Ó. Ctrl menos. Tá vendo, ó. E vai ficando esse efeito. Então você vai apagando aí, até ficar desta forma aqui. Ó. Que foi o que eu fiz no modelo anterior. E por isso que deu certo. Aí nós temos um efeito neon. Ok? E aí está então, né, o efeito bonito então, que causa esse efeito de vidro. Lembrando que aqui no degradê você pode pintar qualquer cor, né? Para ficar esse efeito bacana aqui dentro do Illustrator, que parece um tubo de vidro, né? Então se você colocar um degradê azul, vermelho, cada um vai dar uma cor diferente que você pode trabalhar. E depois você pode jogar para o Photoshop e ainda fazer um efeito lá, sobreposição de degradês, pintando com qualquer cor que você desejar. Ok? Então é isso aí. Espero que tenha gostado desse efeito aqui do Illustrator. E vejo você no nosso próximo tutorial.